Lobisomem da Marvel é um especial de Halloween, o filme que o Nicolas Cage interpreta ele mesmo, A Volta de Cobra Kai e mais! O hiperdrive desta sexta-feira está começando, vem comigo! Parece que a Marvel pretende introduzir o lobisomem em um especial de Halloween planejado para 2022. Segundo The Wrap, o estúdio está à procura de um ator latino de 30 anos para viver o personagem no Disney+. Já não é de agora que esse rumor do lobisomem existe, mas é a primeira vez que a gente ouve falar de ser um especial para o Disney+. Algumas das suposições diziam que o personagem apareceria na série do Cavaleiro da Lua ou talvez no filme solo do Blade. Como não há nenhuma confirmação oficial aí da Marvel a respeito, a gente ainda considera rumor. Mas assim que tiver mais novidades, a gente te conta. Você lembra daquele filme em que o Nicolas Cage interpreta o Nicolas Cage? Pois bem, o primeiro trailer de The Unbearable Rate of Massive Talent foi exibido para o público da CinemaCon e foi super ovacionado. As pessoas aplaudiram, riram muito. Eu tô começando até a ficar ainda mais curiosa para isso aí, hein? O trailer ainda não foi liberado para o público geral, mas segundo a descrição mostra o Nicolas Cage dizendo a seu agente, que é interpretado pelo Neil Patrick Harris, que ele vai parar de atuar. O personagem de Pedro Pascal então é apresentado como um fã alucinado pelo Cage e ele tem até uma estátua de cera do ator em casa, gente. Mas depois a gente descobre que na real esse cara é bem perigoso e tem muita ação aí pela frente. Então tá, né? O filme estreia no dia 22 de abril de 2022. O último especial de Hora de Aventura, Terras Distantes e Cidade dos Magos ganhou data de estreia no HBO Max, no dia 2 de setembro de 2021. O especial animado foi dividido em quatro partes e ajuda a gente a matar a saudade da série que acabou em 2018 e foi um sucesso com 10 temporadas. A propósito, eu vou até te fazer um convite aqui, ó. O Omelete agora tem um canal no Telegram e lá você pode trocar ideia com a redação e com pessoas que curtem a mesma coisa que você, incluindo Hora de Aventura. O link pra participar tá aí na descrição do vídeo. Cobra Kai vai ter quinta temporada. A Netflix confirmou que a série foi renovada. A quarta temporada vai estrear no dia 10 de dezembro, ainda sem um dia específico. A série é ambientada há 30 anos após os filmes de Karate Kid e seguimos pela ótica de Johnny Lawrence, reforçando a rivalidade com Daniel LaRusso enquanto eles passam a arte do Karate pra uma nova geração. Você curte Cobra Kai? Tá feliz com a notícia da quinta temporada? Conta aí pra mim nos comentários. E eu fico por aqui, mas antes eu quero recapitular o que rolou nesta semana aqui no canal. Tivemos retratos sobre Johnny Depp e todas as polêmicas envolvendo o ator. Tivemos react do trailer de Homem-Aranha 3 e OTV sobre a volta do Emo Aranha. Teve também OTV sobre as tretas da Marvel e informações sobre os Eternos e muito mais. Se você perdeu algum, já aproveita aí pra assistir e que seu final de semana seja excelente. Se inscreve no canal também, deixa o like no vídeo e lembra de seguir a gente nas redes sociais. Um beijo e até semana que vem.